Olha só, olha o problema. Estamos sem luz. Fodeu, né? Tá bravo. Levando a apresentação, vamos carregar em algum lugar, alguma cafeteria, e vamos embora para mais um dia. Ontem eu passei um baita susto, porque o meu microfone simplesmente parou de funcionar. E assim, eu não sei aonde ele parou de funcionar, então eu não sei até que imagem eu tenho o áudio de ontem, mas eu tenho certeza de que o RobiCafé que a gente visitou estava sem áudio já. Então até mais um motivo para a gente voltar lá e tomar um outro café. Porque estava bom o café lá, hein? O Tiago se amarrou no látio que ele tomou. Então, sei lá, se der tempo a gente passa lá hoje para refazer essas imagens, mas graças a Deus agora o microfone está funcionando, olha só. Galera, agora chegou o momento de reencontrar um amigo, que inclusive já apareceu no canal. Vamos amar um cafezinho, né? É, bora... Olha a luz aqui. Tem luz aqui? Se tem luz aqui, por que não tem luz lá? Por que não tem lá? Olha a luz aqui. E não tem luz lá? Manda mensagem lá para os caras. Já mandei. Já mandou? Sacanagem. Cadê o valor aí? Deu. E aí? Deu 29. Nossa, então é longe. É longe. Olha só que top, galera. Tiago trabalha com áudio, que tem um canal de áudio visual mesmo, fera. Usa microfones, fazendo Sennheiser. A gente está hospedado aqui, olha, do lado da Sennheiser. Do lado. E é legal pra caramba aí, hein? Escutamos uns fones bons aí. É, é. Você consegue testar todos os fones, testar microfone, testar amplificador ali com... Pra você testar de qualidade. De qualidade, é? É, cara. Você sabe que você vai levar aí, né? É, é. Legal pra caramba esse cliente inteiro aí. Pô, muito top. Chegamos aqui. Que legal. Olha o negócio. Olha só. De quem? De quem? Quem já adivinhou? De quem? Olha o oi aí. Tranquilo? E aí, mano? Voltamos. Tranquilo logo, cara? Tranquilo logo. E aí? Pô, achei lindo. Caraca, maluco. Mano, é muito bom isso. Olha só isso. Olha só esse microfone. Depois tem que filmar com o celular pra filmar. Eu vou filmar o... Filma aí, filma aí. Olha só. Visita ilustre, hein? Visita ilustre. É, cara. Que maneiro, cara. Muito legal, mano. Muito legal. Muito legal. Muito legal. E aí? Vamos dois litros isso aqui agora, eu acho. Mas, Luiz. Cara, eu tô muito feliz de ter vindo aqui, cara. E conseguir ter vindo aqui, cara. Que, mano? Pô, é assim, eu sempre vi nos vídeos, pô, valeu mesmo, cara. Eu sempre vi nos vídeos da cafeteria, cara, e... E, pô, é maneiro, cara, porque parece que eu tô dentro do vídeo agora. Isso é gostoso pra caramba. Aí, galera, e aqui o... Aparece? Aparece bastante, cara. Na verdade, é a vizinha que você gosta, porque você quer. É, quer, quer, né? Então, então, aqui, cara, no lugar de onde eu já vi vários vídeos, vários vídeos que eu gostei pra caramba. E aí, como é que é, ó, cara, a parada aqui, cara? É, aqui é... aqui é estoque, estoque e estúdio. Estoque e estúdio, cara. Ah, que maneiro, aqui é onde você grava aqueles vídeos, assim, de teste que você fez com, sabe, G60 versus UOL, essas coisas assim. Pô, que maneiro, cara. É muito maneiro que tu tá dentro do vídeo da pessoa, assim, eu fico, caraca, já vi isso aqui, só que era num quadro. É, não, e é tudo bem raiz, né? Tipo, é o tripé do China, tipo, a soft, vai lá, é impossível. Ah, maneiro aqui, o softbox, cara. Quando, no dia que eu te perguntei o que você usa pra gravar, cara, isso aqui não tava na mão, porque a gente tava num esquema de vlog. Mas tu tem aqui a iluminação, tu tem o tripé ali. Mas aí, Luiz, como é que fica a tua rotina de tomar café aqui, cara? Sei que você toma café aqui também. Ah, eu tomo o expressinho, aí tipo, de manhã, tudo, pra regular. Aí esse daqui, normalmente, esse horário, às 10, não, 9, né? Normalmente é às 10 e pouco. Sim, sim, é, são 9 e 20. Aí, depois, meio-dia, eu regulo o expresso com o Rafa, né, o barilho que chega. E aí, eu tomo mais um coado depois. Ah, então, toma. Pode ter, altera aí, tu expresso e coado. Aí, se eu for pra uma cafeteria, normalmente eu tomo... São Paulo, São Paulo. Eu normalmente tomo, aí eu tomo um café numa cafeteria depois, expresso, um coado em algum lugar. Aí, acabou. Caraca, tu bebe café pra cacete, hein? É, é que, tipo, pra regular, você acaba tendo que, tipo, beber, né? Sim, sim. Às vezes, eu acabo por fazer isso à noite, cara. E pior que, porque tem gravação, né, tem que regular expresso à noite. É, você grava tudo à noite, né? A maioria. Agora, quando eu estou de novo, como é mais, como eu tenho um blackout lá, eu consigo gravar de dia com mais tranquilidade. Então, assim, o que mudou na minha rotina nesse estúdio novo foi que, geralmente, testes com café, eu tenho deixado pra parte do dia, que eu faço com mais tranquilidade. E quando é só pra fazer cena de produto, assim, essas coisas, eu faço à noite mesmo também. É. É. Eu acho que, mesmo com blackout, a noite ainda fica mais controlada. É inevitável. É luz, luz é fofo. Aí, Thiagão. Tem pra mim aí? Tem, pô. Oh, valeu. Aí, ó. Café aqui, ó. Cafézinho. Hum, que delícia. Hum. Esse também conta. Aí. Muito bom esse draft aqui, cara. Nossa deizinha, show. Isso aí, cara. Ali eu vou meter o pé. Valeu, hein. Obrigadão, cara. Foi um prazer te encontrar aí, cara. E eu posso saber se tem que ir lá no estúdio, cara. Lá no Rio. Sim, sim. Show? Uma coisa excelente. Valeu, cara. Valeu mesmo. Show. Vou olhar pra te procurar lá, então. Valeu, cara. É, galera. O Luiz é sempre muito gente boa comigo. Quando eu conheci ele lá no Rio pela primeira vez, cara, parecia que a gente já se conhecia há muito tempão. Então é sempre muito bom estar com ele. E agora eu vou tentar encontrar um outro parceiro meu pra aproveitar aqui minha estadinha em São Paulo. O Thiago foi lá pra palestra. Depois eu vou lá assistir a palestra dele. Mas vamos lá encontrar um outro parceiro. E o que que se faz quando você chega cedo demais no local? Roda pela vizinhança. É basicamente isso que eu faço. E só nessa rodadinha que eu dei, eu já achei uma cafeteria que vai ser maneira. É, cara. Bebeu uma água, cara. Tava com sede. Agora, agora vamos partir. E cheguei aqui no Pato Rei. A convite do meu amigo aqui, olha. Confira no próximo episódio. Esse é o Expresso Deuso. E aí, cara. Como é que tu começou a gostar de café, cara? 4 litros. 4 litros de café por dia. De 4 a 5 litros de café. O que que tu usa de equipamento em casa, cara? Isso o pessoal vai querer saber.